Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos invocar Seu nome Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos invocar Seu nome Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos invocar Seu nome Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus